Olá, bom dia, meu nome é Evandro, eu sou médico, trabalho na maior emergência do norte-nordeste do Brasil, emergência clínica do hospital da esteração, há mais de 25 anos, sou cardiologista também e sou intensivista em outros serviços. O Chico pediu para falar sobre o Covid, essa virose está afetando o mundo todo. Ela teve início na China, na cidade de Wuhan, uma cidade grande, uma pequena, e tentou se abafar a virose por um, duas, três semanas e não foi possível, tendo ela se alastrada pelo mundo atualmente. O mundo vive refém dessa virose. Alguns países que não tiveram com o isolamento como primeira opção estão pagando preço, preço muito alto por várias obras. É uma situação nova, nunca passada nesses outros cem anos, da tamanha gravidade. Hoje temos o impacto, o mundo é muito tecnológico, muito avançado, mas foi perigo de calças curtas com essa virose. Como é um impacto novo, ninguém sabe o que vai vir de aí adiante, já tem uma noção, porque alguns países antes de chegar aqui a gente já estão pagando o preço. Então, temos algumas ideias de como combater essa virose. Uma delas é o isolamento. O isolamento faz com que você prolongue mais um pouco a virose e dê tempo para que o sistema público ou privado comporte a quantidade de doentes que vem chegar a esses serviços e não entre colapso. alguns países optaram para o retorno imediato de suas atividades ou pouco tempo de isolamento, achando que essa virose não teria uma virulência, uma letalidade tão alta aos padrões de virose. e pagaram convívidas. Itália, Espanha, a China já sabia o que ia encontrar. Então, eles tomaram coisas muito severas. A China é o país mais populoso do mundo, para quando a população que tem a China, a virose foi até branda. se for fazer per capita, a gente morre per capita, mas a Espanha e a Itália estão pagando, porque tem muitos velhos, o povo fuma muito, o povo tem muitas comorbidades. O que são comorbidades? São doenças que a pessoa convive com ela durante o dia-a-dia, hipertensos, diabéticos, palma de pulmão e assim vai. Essas pessoas são mais certas via óbito do que as pessoas que não têm nada. e a idade, com o povo da idade, a tendência também é não resistir ou ter uma doença mais prolongada. Nos Estados Unidos começou a mesma época que a gente, praticamente parecido. a quantidade de óbito dos Estados Unidos está muito superou a nossa. Mais de mil pessoas, com certeza. Enquanto estamos em 1.200 ainda. Por quê? Porque nós nos isolamos. Embora muitas pessoas querem voltar a trabalhar, embora muitas pessoas achem que vai colapsar o sistema financeiro, muitas pessoas vão ser desempregadas, que enfim vão fechar, vão entrar em falência. É verdade, vai acontecer isso. Improvavelmente. Mas a economia você corre atrás. Mortes não se recuperam. Veja, a recessão que corre é mundial. Depois que passar isso, o mundo vai ter que se virar, criar novas regras, novos hábitos para recuperar a economia. Aqueles que morreram, infelizmente, não vão voltar. Para que isso não ocorra com o familiar seu, nem com você, nem com alguém querido, amigo, alguém próximo, se faz necessário o isolamento. Pesqueiro é uma cidade um pouco afastada de Recife, de um grande centro, embora muitas pessoas vão a Recife, alguns problemas e voltam à pesqueira. Mas, com o isolamento, essas viagens tendem a ser menores. Mesmo assim, até agora, nenhum caso foi diagnosticado em pesqueira. A tendência é que isso seja mais branco, ou não apareça nada, desde que a população tome as devidas precauções. E parece-me, então, se eu não tenho certeza, que o senhor de pesquisa de saúde não comporta uma capacho. Se tiver, vai ser uma bronca muito grande. Então, é mais prudente que todos fiquem em casa, respeitem as regras de tanta lesão, que mostra que não deve ficar próximo de ninguém. Evitar crianças visitar, avós, pessoas mais velhas, e assim vai. Tentar o mínimo contato possível. Fica em casa nesses momentos que devem durar em torno de 40, 45 dias daqui para diante. A nossa estatística ainda é pequena, por quê? Porque quem adquiriu o Covid são as pessoas que viajaram, tiveram dinheiro, já para a Europa, foram para os Estados Unidos ou para outros lugares, e trouxeram isso para cá. Agora que essas pessoas que trouxeram, estão contaminando as pessoas mais pobres. Aí, daí diante, cabe o isolamento para que essas pessoas não transmitam para outras pessoas. Isso só se combate com o isolamento. A hidroxicloroquina foi um medicamento que se achou com 40 pessoas aí, e que deu alguns resultados positivos. Mas não tem estudo nenhum no mundo que embase isso. Não tem respaldo científico. É como numa guerra. O que está dando certo vai ser usado, porque não tem outra coisa. Nesse momento é o que se tem. A própria hidroxicloroquina pode matar em algumas pessoas. Até ela pode matar. Então, é um medicamento que tem físicos laterais, hepáticos, renais e cardíacos. Então, não são todos que tomarem hidroxicloroquina. Isso cabe ao médico decidir e avisar a família que até o uso da hidroxicloroquina pode piorar a situação dele. Mas, diante da gravidade que eles estão, é o que tem. Infelizmente é isso. A vacina está chegando, já se achou, mas daqui que volte, daqui que esteja pronto para a população, daqui a um ano, um ano e pouco. Então, não tem sentido para se fazer, para evitar novos surtos. É um vírus mutante que pode ter características diferentes de país para país. O nosso, que está aqui, é diferente. É um vírus parecido, mas tem características diferentes da Europa. Características diferentes da China. Entendeu? Por existir populações diferentes. Assim que o tempo passa, a virulência dele tem também a baixar. Porque a população vai adquirir imunidade contra essa virose. Tempos atrás já era H1N1. Que mata também. Mata bem menor do que era antes. Por quê? Porque a população adquiriu imunidade. Existe caso de H1N1 e óbvios, inclusive agora. Mas são menores. A população foi vacinada para a gripe, para a influenza e para a pneumonia agora. Com o intuito de que, esse é o momento em que outras doenças viróticas vão aparecer. E se forem juntos com o Covid, a tendência da letalidade vai ser muito maior, de morrer mais gente. Então, tá certo? Então, manter o isolamento é fundamental. Pra quê? Que possamos comportar todo mundo no sistema de saúde. Enquanto você não toma isolamento, a doença vai durar um pouco mais. Mas não vai ser tão alta a quantidade de doenças dia a dia. Fazendo com que o sistema de saúde comporte todo mundo. Se perder o controle, ela vai ter um pico muito grande. E o sistema vai colapsar. O sistema não consegue captar a quantidade de doentes dia a dia. Esses que estão fora da curva vão morrer. Mas não é só o Covid. É... Mesa cardíaca, diabetes compensado, atropelamentos. Porque o sistema está lotado de doentes. E não cabe mais ninguém. E todo fato novo de acidente, de doença, o que for, não tem onde colocar. Vão morrer. Então, quando o sistema colapsa, não colapsa só o Covid. Ele colapsa para todas as doenças que precisam de terapia intensiva. Doenças graves. Esses vão ser todos prejudicados. Portanto, o isolamento é muito importante. Tá ok? Aos conterrâneos aí. Dessa cidade abençoada por Deus. Gosto tanto. Aquele abraço. Estou pronto para qualquer dúvida. Pergunta Chico. Ele pode me dar o seu... o meu... o meu Instagram, o meu WhatsApp. E... a gente pode... chegar a algum consenso, que é alguma coisa. Tá bom? Vou poder orientar, na medida do possível, que as coisas, as unidades, vão chegando. Ok? Então, bom dia. Um forte abraço entre todos. E Deus. Vamos com fé. A frente. Deus na frente de todo mundo. Ok? Fiquem com Deus.